Opa, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado e essa aqui então é a nossa quarta aula a respeito da montagem da nossa agenda em Excel, agenda diária personalizada. A gente tinha visto já sobre a estrutura, a gente tinha visto já sobre a montagem aqui da sequência de meses, a gente viu então um pouquinho aqui da sequência de horas e também a formatação condicional específica para o preenchimento aqui das horas, para que o meu preenchimento seja aplicado de acordo com a inserção dos meus horários aqui. Nessa aula a gente vai continuar mexendo com formatação condicional, mas para aplicar essa formatação condicional nas linhas inteiras, para que quando eu digitar um determinado horário, preencher um determinado horário, o Excel também preenche automaticamente as minhas bordas. Só que você deve estar lembrado que no meu arquivo original eu tenho aqui, então deixa eu colocar só aqui mais alguns horários, só para a gente ter um campo maior aqui. Você pode perceber que aqui a gente fazia essa modificação aqui, deixa eu voltar lá nas configurações e colocar aqui para destacar a coluna completa com cores. Então você percebe aqui que quando eu mudo um dia específico aqui, a coluna toda vai mudar também, certo? Então todo esse campo vai mudar. No entanto, ele vai mudar apenas de cor, mas as bordas, as bordas elas continuam. Perceba que as bordas continuam, porque as bordas não estão atreladas ao conteúdo que eu defini aqui em cima. Então não faz sentido algum, não vai interferir em nada o conteúdo que eu defini para esse dia específico. As bordas elas dependem do meu horário, ou seja, se o meu horário vai até a célula 15, então as bordas não aparecem aqui mais. Então as bordas dependem exclusivamente dos horários. As cores é que vão depender do tipo de dia. Então a gente pode fazer a formatação de bordas aqui sem precisar da formatação dos dias, porque as cores das formatações dos dias a gente vai inserir depois. Então vamos começar aqui. Lembra que na primeira vez que a gente fez essa regra aqui, a gente inseriu a regra na primeira célula e depois a gente fez a expansão, que é uma técnica muito mais adequada para você entender a lógica por trás de uma formatação condicional. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então a nossa aplicação de bordas depende do quê? Depende também do meu conteúdo da célula A5, ou seja, se eu tiver um dado digitado aqui, então vai ter borda. Se eu não tiver, não vai ter borda. Então é ela novamente que a gente vai selecionar. Então com a célula A5 selecionada, a gente vai dar um clique aqui em formatação condicional e vai criar uma nova regra. Poxa Edu, mas eu não poderia simplesmente vir aqui e gerenciar regras e aplicar a borda dentro da própria formatação condicional? Poderia, tá? Eu poderia dar dois cliques aqui, formatar e vir aqui e definir a borda. O que vai acontecer nesse caso? Lembra que essa regra de formatação condicional do preenchimento cinza é aplicada apenas para a coluna A, para a gente preencher com cinza apenas na coluna A? Se a gente colocasse a borda aqui, a borda seria colocada apenas na coluna A também. E aí se a gente fizesse a expansão dessa borda, por exemplo, para as demais colunas, o preenchimento cinza também seria expandido para as demais colunas, que não é o que a gente quer. A gente quer que as colunas sejam coloridas de acordo com os tipos de dias, tá? Então a gente vai inserir uma nova regra, porque essa regra agora não vai ser aplicada apenas à coluna A, ela vai ser aplicada a todas as outras colunas. Enquanto o preenchimento cinza, sim, ele é restrito apenas à coluna A. Então são duas regras diferentes. Dentro aqui mesmo da regra, você pode dar um clique em nova regra, tá? Dentro do gerenciador de regras ou então, formatação condicional, nova regra, mas com a célula selecionada, né? A primeira célula do intervalo. A gente vai fazer basicamente o mesmo tipo, tá? De formatação, formatação através de fórmulas. E a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Dar um clique aqui em igual, selecionar a célula A5, porque é ela que a gente tem que ter como base, né? Como referência. E agora nós vamos fazer também a mesma aplicação de teste, né? De regra. Ou seja, tem que ser diferente de vazio, tá? Então diferente, menor, maior, vazio, aspas duplas, aspas duplas. Esse é o meu teste, tá? E aí a gente já aprendeu lá da primeira aula que a gente vai ter que tirar o travamento da linha 5, né? Então a gente vai tirar já o cifrão daqui pra já deixá-la bonitinha, tá? Então cifrão no A, sim, beleza. Por quê? Aí agora aqui entra uma lógica bastante interessante, né? Porque, poxa Edu, você vai aplicar a sua regra pra todas as colunas, mas por que a coluna A tem que ficar travada? Porque a gente tá editando aqui o item de validação. O que vai ser levado em conta pra formatar as demais colunas? Então essa aqui é a minha regra. A minha regra, ela tá na coluna A. Pra que as demais colunas tenham bordas, é necessário que um item da coluna A, uma célula somente da coluna A, seja preenchida. Então esse aqui é o meu item de validação. Por isso a coluna A tem que estar travada. O Excel não pode analisar a coluna B, a C e a D pra saber se tem algo digitado ali ou não pra ele aplicar a borda. Não, é só a coluna A que contém os meus horários, certo? Então ela precisa estar travada, mas o 5 não, porque a gente vai aplicar pras demais linhas, certo? Então clica aqui em formatar e agora sim, a gente vai formatar então a questão das nossas bordas. Então a gente não vai mexer com preenchimento aqui, a gente vai mexer apenas com as bordas. Porque o preenchimento vai ficar pra outra formatação condicional de acordo com os dias, né? Que bordas que eu quero? Aqui dentro da janelinha borda, a gente consegue definir as bordas clicando nelas, tá vendo? Eu posso clicar aqui em cima e marcar e desmarcar, tá vendo? Aqui em cima. Eu posso clicar nessas pré-definições, por exemplo, nenhuma, contorno, interna, certo? Eu posso clicar dessa maneira aqui. Eu posso utilizar esses botõezinhos aqui do lado, tá? Pra marcar e desmarcar, tá vendo? Borda superior, borda inferior, direita e esquerda aqui, certo? Como eu tenho uma célula selecionada só, então eu vou ter que utilizar aqui minhas células de contorno. Ele vai contornar a minha célula. As internas aqui não estão marcadas porque as internas funcionariam apenas pra intervalos. Nós vamos mexer com intervalo aqui? Vamos, mas nós estamos analisando uma célula só, certo? Então é uma célula que está sendo analisada de cada vez pra que cada linha seja preenchida. Então o Excel não habilita pra gente a opção interna aqui porque não há um intervalo selecionado, tá? Então a gente vai utilizar o tipo contorno. E você pode escolher o estilo, se você quer pontilhado, assim, enfim. Você pode escolher aqui aquilo que você quiser e a cor também da borda, tá? Você pode escolher a cor preta, que é o que eu escolhi por padrão. Mas eu acho que o preto fica um pouco chamativo demais, né? Um pouco, vamos colocar um cinza aqui. Um cinza mais claro, tá? Eu acho que fica melhor uma borda mais cinza, tá? E vamos dar um ok. Perceba que a pré-definição já aparece aqui. E vamos dar um ok aqui. O que vai acontecer? O Excel vai aplicar essa borda apenas aqui, como a gente já sabe, né? Porque a gente tem uma célula travada. Então com ela selecionada, dando um clique em formatação condicional e gerenciando regras, a gente vai perceber agora que nós temos duas regras aqui dentro. Uma que aplica o preenchimento cinza, que é essa aqui. Você consegue fazer a pré-visualização. E uma que aplica a borda, que é essa aqui. Você consegue ver, ó, que ela tá com uma bordinha do lado, tá? Então é essa aqui que a gente vai mexer. Ela já tá prontinha, ela tá perfeita. É exatamente assim que a gente quer, ó. A5, com o 5 destravado, mas a coluna A travada. O que vai ser diferente pra gente aqui é a aplicação. Porque enquanto nessa aqui a gente aplicava pra células A5 até A100, ou seja, dentro da coluna A, nessa aqui não. Então a gente vai abranger um pouco mais a questão das colunas. Então ao invés de A5 até A100, a gente vai fazer uma abrangência de A5, dois pontos. Lembra que a nossa planilha vai até a coluna AF, né? AF que é onde está o dia 31 de janeiro, né? Então a gente vai formatar de A5 até AF100, certo? Então começando em A5, o Excel vai estender essa formatação até a coluna AF e até a linha 100 de todas essas colunas, certo? Coluna A, B, C, até AF, até a número 100, até a linha número 100. Vamos dar um OK agora e ver se funciona. Olha só, funcionando perfeitamente agora, certo? Nesses pedaços onde eu não tenho, tá vendo? Eu vou deletar um pedacinho aqui só pra você ver. Se eu deletar os horários aqui, então as minhas bordas somem, ok? Então vamos lá, vamos fazer pra testar, deixa eu deletar todos esses horários aqui só pra você ver que tá funcionando perfeitamente, tá? Então se eu digitar aqui 8 horas, por exemplo, o Excel aplica as minhas duas regras, a regra do preenchimento cinza e a regra das bordas pra todas as colunas. Perceba que a minha regra vai até a coluna AF, que é onde eu defini. A, G e A, H, por exemplo, não recebem as bordas. Vamos voltar lá. Se eu digitar aqui, por exemplo, 8 e meia, eu também vejo que o Excel faz esse preenchimento automático pra mim. Então é isso, vamos selecionar essas duas células aqui, né? Com as duas selecionadas, clicar e segurar pra baixo aqui pro Excel fazer o preenchimento de meia e meia hora, né? Que ele reconhecer o padrão aqui de meia e meia hora. Aí eu consigo, então, uma formatação mais bonitinha. Se eu quiser, eu já posso aplicar a borda aqui em cima também, tá? Porque aqui não vai depender de formatação condicional, porque esses dias serão sempre fixos, né? Então vamos selecionar todo esse pedaço aqui até lá o final, tá? Até a AF, certo? Eu acho que vai até aqui mesmo, né? Isso. Até a linha 3. E aí a gente vem aqui no botãozinho de bordas, por exemplo. Você pode escolher as bordas diretamente aqui ou dar um clique em mais bordas pra gente parar lá naquela abinha de bordas. E aí, como a gente tem o intervalo todo selecionado, agora você consegue perceber que o Excel habilita o interno. Por quê? Porque aqui, se você selecionar contorno, o Excel apenas vai contornar esse intervalo com bordas, tá bom? Então ele vai aplicar a borda aqui em cima, aqui do lado, aqui embaixo e do lado direito, mas não aqui no meio. E não é o que a gente quer. A gente quer que tenha bordas no meio também. Então, quando a gente seleciona o intervalo todo, a gente consegue ter acesso a essa opção interna, que é o que a gente quer, tá? Então a gente vai marcar a opçãozinha interna aqui. Tanto contorno quanto interna, tá? E aí você pode... É claro que você pode desmarcar alguma se você quiser aqui, mas não é o nosso caso. A gente vai deixar assim. Perceba que nesse diagramazinho aqui, você consegue perceber como que ela vai ficar. Bordas eu vou querer a padrão mesmo, que é uma linha reta, né? Uma linha fina, sem nenhum tracejado, sem nenhum pontilhado. E a cor aqui, eu acho que a gente tinha escolhido essa cor aqui, né? Que é um cinza claro 50%, se eu não me engano, tá? Então eu vou deixar essa cor aqui também. Vou dar um ok e a gente já aplica as bordas aí. Poxa, eu consigo fazer as alterações, por exemplo, de cores de preenchimento de bordas na minha formatação condicional? Sim, tá? Então com qualquer uma dessas células aqui selecionada, onde existe a formatação condicional aplicada, tá? Inclusive essas aqui em branco também, porque a formatação está aplicada aqui, ela só não é verdadeira. Você vai dar um clique em formatação condicional, gerenciar regras, e aqui você pode mudar. Como nós estamos selecionando esse pedaço aqui, esse pedaço só contém a regra de bordas, porque a regra de preenchimento está apenas restrita à coluna A, tá? Então aqui na regra de borda, se você quiser, por exemplo, trocar, então a gente vai dar dois cliques, clicar em formatar aqui, e trocar, por exemplo, a borda. A cor de preenchimento não pegou, né? Por isso que ela está bastante... Ah, é verdade, ó. Você vai dar um clique aqui na cinza, por exemplo. Vamos escolher um cinza mais claro. E depois que você escolhe aqui o estilo, a cor da borda, você vai dar um clique aqui em contorno para aplicar, tá? Eu tinha colocado o contorno, e depois tinha escolhido a cor. Na verdade, você tem que escolher a cor aqui primeiro, tá? Para depois aplicar o contorno, que é o que a gente quer, ou então qualquer outra borda, e aí sim ela vai aplicar a cor, tá? Então vamos dar um OK aqui, e OK aqui, e OK aqui de novo. Agora sim a gente tem a cor pré-determinada aqui que a gente definiu, que é o cinza mais clarinho. O mesmo a gente vai fazer aqui. Eu esqueci desse detalhe para você, tá? Então a gente vai selecionar aqui até esse intervalo, até o final. Dá um clique. Você pode clicar aqui, clicar em mais bordas, tá? Então você já pode abrir diretamente a caixinha de fonte, tá? Então você clica aqui em abre fonte, e aí você vem diretamente na aba borda aqui. E aí dentro da aba borda, sim, você clica aqui, seleciona a cor que você deseja, e aí sim a gente vai fazer esse processo de clicar em contorno, e clicar em interno para aplicar. Você percebe que vai fazer uma mudança aqui dentro do diagrama. Vamos dar um OK aqui, agora a gente tem umas bordas um pouquinho mais clarinhas, né? Que eu acho que fica mais apresentável. Tranquilo então? Então fechamos então por essa aula. A gente já tem a estrutura montada, uma parte da formatação condicional também montada. E aí mais para frente a gente vai mexer então com essas formatações condicionais aqui de cores, e fazer então a planilha de configuração, para a gente definir os dias da semana de forma personalizada, caso você queira. Mas eu acho interessante mostrar como faz isso, tá? Porque você pode tirar outras ideias aqui do método que a gente vai utilizar, e também tirar algumas outras ideias desse método aqui também que a gente vai utilizar para destacar colunas inteiras ou apenas cabeçalhos, tá? É um ensinamento que eu quero te passar para deixar você um pouco mais atento em relação a tudo que você consegue fazer no Excel, caso você possa utilizar esses procedimentos para algum outro caso, né? Fechamos então. Vamos dar um clique aqui em arquivo, salvar como. Eu vou salvar como, porque eu estou salvando um arquivo para cada aula. Agenda 04. Então te vejo numa próxima. Joia? Qualquer dúvida é só falar, deixar aí nos comentários, e também acessar os links na descrição do vídeo para aprender um pouco mais sobre alguns assuntos abordados aqui, e também para ir lá no site do Excel Descomplicado e baixar os arquivos para você praticar. Até mais então. Grande abraço. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho